Alguns erros de aplicação que eu preciso evitar. E aí que vem o pulo do gato e segredos que eu vou contar pra vocês hoje. Então, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar pra vocês é um paciente que, quando ele está relaxado, paradinho, ele tem bolsas sob os olhos, tá? Bolsas aqui, aquelas gordurinhas aqui, tá? Aí, o paciente chegou aqui, Ah, Camila, eu quero fazer aplicação de toxina, porque eu estou incomodado com minhas rugas e tudo mais. E eu estou enxergando aquelas bolsas ali. O que significa? Significa que essa região do músculo orbicular está fraca. Não está segurando essas bolsas lá pra dentro, tá? Aí, quando o paciente sorri, que ele contrai o músculo, se ele empurra essas bolsas lá pra dentro, se esse músculo contraído empurra essas bolsas lá pra dentro, eu não posso aplicar toxina pra baixo aqui, ó, nessa região do orbicular, tá? Por quê? Porque senão eu vou fazer com que esse prolapso da bolsa aumente. Essa bolsa vai aumentar, vai ficar mais pra fora ainda. E o meu paciente não vai gostar nada disso, certo? Então, eu preciso fazer esse teste com o meu paciente. Se eu tenho um paciente que tem bolsa sob os olhos, quando ele está relaxado, e ao sorrir o paciente consegue empurrar essas bolsas para dentro dos olhos, tá? Eu não posso fazer toxina do cantinho externo do olho pra baixo, tá? Não posso. Por quê? Porque senão eu vou deixar esse músculo mais fraco ainda e o prolapso das bolsas vai aumentar, ok? Primeiro segredinho. Segredinho de ouro esse, hein, gente? Muita gente não faz certo, tá? Muita gente não faz isso certo. Me dá até um desespero, tá? Segundo segredinho de ouro. Quando o paciente sorri, tá? Se ele vem com os enrugamentos, quando ele sorri, se o enrugamento dele vem desde a cauda do supercílio, tá? Até aqui embaixo, vou mandar ele só a primeira cauda. Quando eu sorri, se essa cauda do supercílio está vindo pra baixo e eu vou fazer uma toxina ali pra segurar esse enrugamento e essa cauda do supercílio, automaticamente eu vou ter uma elevação da cauda do supercílio. Então, cuidado ao fazer essa aplicação em homens, tá? Porque eu deixo esse vetor funcionando e eu relaxo esse vetor aqui da cauda do supercílio. Então, eu acabo fazendo com que o vetor da testa vença e eu tenho uma elevação da cauda do supercílio. Então, cuide se você fizer isso em homens. Ai, Camila, mas ele tem uma ruga aqui, eu preciso fazer. Tudo bem. Então, relaxe o vetor da testa também. Vai ter que vir com toxina até o cantinho, tá? Porque senão você vai deixar o homem assim e ele vai odiar você. A maioria dos homens não gosta, ele quer uma sobrancelha neutra. Então, vamos lá.